Na última sexta-feira, um bebê de 11 meses morreu na Santa Casa de Barretos. As causas da morte estão sendo apuradas e existe a suspeita de meningite meningocócica. Então, a criança deu entrada no hospital com uma suspeita de meningite. A princípio não era, foi no decorrer. A criança apresentava febre e vômito e acabou vindo a óbito. A suspeita inicial foi de meningite e foi coletado o sangue dessa criança. Não deu tempo de colher o líquor. Mas nós conseguimos a amostra do sangue e foi enviada para São Paulo para confirmar ou descartar a doença. Ela deu entrada, ela deve ter permanecido na Santa Casa de uma a duas horas no máximo. A meningite meningocócica é uma doença grave, que envolve o sistema nervoso central. Ela pode ser viral ou pode ser bacteriana. Ela é caracterizada por febre, vômito, às vezes manchas avermelhadas pelo corpo, rigidez de nuca. Então, tem uma série de sintomas que pode apresentar. Varia o quadro, tanto da meningocócica quanto da viral, ela pode variar um pouco os sintomas. Então, assim, pode vir mais agressivo ou não. Então, o vômito, geralmente é o que a gente fala, vômito em jato, aquele vômito mais forte, né? E a contaminação como que é? A transmissão se dá por via respiratória. Então, a bactéria ou o vírus, ele se aloja na orofaringe. Então, é por, o que a gente fala, gotículas, né? Quando espirra e acaba disseminando. Ou secreção nasal, coriza, né? Coloca a mão, contato. Mas a transmissão é respiratória. Pelo fato da bactéria ou do vírus se alojar na orofaringe. Sempre tem o que a gente chama de portadorção. Então, alguém, né, tem a bactéria ou o vírus alojado por uma questão de imunidade. Não desenvolve a doença. E, às vezes, tem contato com alguém que está mais suscetível. Tem que entrar em contato com esse vírus e com essa bactéria. E essa pessoa vai desenvolver a doença e continuar a transmissão. Então, assim, por se tratar de uma doença respiratória, de transmissão respiratória, o controle, medidas de higiene e de circulação de ar. Por isso que a gente sempre aconselha nunca deixar locais muito fechados, muito abafados. Tem que ter a questão da aeração do ambiente. Outras duas crianças que também frequentavam o Centro de Educação Infantil do Hospital de Câncer estão internadas aqui na Santa Casa com suspeita de meningite. E, de acordo com a Vigilância Epidemiológica do município, os testes foram realizados e enviados para o Instituto Adolfo Lutz, em Ribeirão Preto e também em São Paulo. E está sendo aguardado o resultado desses exames para a confirmação da doença. Tem mais duas crianças que apresentaram quadro febril e algum outro sintoma diferente, uma das outras, né? E foi coletado o material dessas crianças também. Foi enviado para o IAL, em Ribeirão e São Paulo. Então, as amostras vão ser processadas para a gente saber se realmente é ou não meningite. Elas estão isoladas na Santa Casa? Como elas estão? Elas estão em tratamento, na conduta e protocolo de meningite da instituição. Fomos até o Centro de Educação Infantil Vitório e Yolanda Meneghelli e o local estava sendo higienizado. Procuramos a assessoria de imprensa do Hospital de Câncer, que nos informou que o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar está fazendo as investigações e, por enquanto, as aulas estão suspensas. A creche parece que está fechada, né? De acordo com a instituição, eles acharam melhor fechar e fazer as medidas, provavelmente, de higienização, limpeza lá na creche. Tendo essa suspeita, então tem que desenvolver também essas ações no local. Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, nesta fase de suspeita de casos de meningite, está sendo feito o bloqueio da doença para que não haja transmissão. Nós optamos já por iniciar o tratamento de profilaxia nos comunicantes, nas possíveis crianças que tiveram contato com essas três crianças que estão internadas. Os professores da escola que tiveram contato com as crianças vão ser medicados e os profissionais que prestaram atendimento à criança também vão ser imunizados, vão receber a medicação.